Alô, 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 olá amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem com você? Não sei que dia, que hora que você tá vendo esse vídeo, mas hoje é dia 20 de setembro. Agora são, desculpa, agora são 11 da manhã, tá tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Bagaceira, né? Olha que bagaceira. A Super 6 que eu mostrei por 6 dias atrás, postei aí, será que eu deixo ela nova? Tem gente que falou que sim, tem gente que falou que não, né? E como que a pessoa consegue deixar um instrumento nesse estado, né meu amigo? Olha só. Difícil, né? Difícil. Mas vou te mostrar pra você ter uma ideia. Primeiro passo é trabalhar com peças boas, tá? Então vou te mostrar aqui. Esse celuloide vai embora, vamos arrancar isso, né? Arrancar esse celuloide, esse celuloide vai embora. Vamos colocar um celuloide novo, o celuloide novo tá aqui. Pra quem não sabe, gente, o celuloide é assim, tá? É grosso assim. A gente tem que moldar ele na química e rolar ele na sanfona. Vai entrar protetor de folha novo. Vai entrar nela aqui, ó. Correias toda a esquina nova, tá? Junta do castelo aqui, ó. Zero, ó. Junta do castelo. Do teclado, zero. Ó, tá ali. Dos baixos. Zerado também aqui, ó. Do jeito que tá ali, ó. Vai entrar tudo zerinho, ó. Certo? Ó. Tampa, aqui, ó. Tampa cobre-válvula. Na verdade é assim, né? A gente vai montar a tampa dela aqui. Zerado também, tá? Aqui, ó. Butuadura. Zerado. Nome Super 6, zerado. Selo, zerado. Ó. Teclado. Zeradinho, pra gente substituir, ó. Sustenidos também. Os pés não vão ser esse modelo, vão ser outro, né? Aqui, ó. Os botões da baixaria. O que a gente vai fazer? Vai revestir essa baixaria aqui, ó. Vai revestir essa baixaria aqui. Trocar esses botões. E colocar esses botões aqui. Tá? Esse modelo de baixaria é aquele mais novo, tá? Aquele mais novo. Que sai completo, ó. Então, o que a gente vai fazer? Tem que pegar, meu amigo. Fazer sapatilhamento de novo. Pegar e vim. Ó. Aqui não muda. Tem que... Eu tenho uma outra sucata. De uma outra toda esquina. Tem que transplantar as folhas pra cá. É serviço demorado. É serviço demorado. Mas, se Deus quiser, a gente vai fazer. Tá? A maioria dos afinadores não gostam de fazer. Aqui, a gente vai tirar isso tudo aqui. As hastes que tiverem ruins, a gente substitui. Que a gente tem outra toda esquina pra gente fazer. Que a gente tem que tirar, ó. Aqui tá travadinho. Então, a gente tem que ir trabalhar nessa mesa. Tá? Eu te falo que, como uma sanfona original, isso não fica mais. Tá? Não tem como. Desde que já mexeu, já ficou desse jeito. Não fica novo mais. Tá? Isso é um desafio que a gente pega pra fazer. Aqui vai com bagzinho novinho também. Tá vendo? Então, isso é um desafio que a gente pega pra fazer. E a gente vai fazendo. Se Deus quiser. Tá bom? Obrigado do carinho. Obrigado da audiência. Tô te mostrando as primeiras etapas aí. E quero te mostrar os detalhes. Ok? Se Deus quiser, a gente vai deixar essa sanfona zero. E vai pra casa de alguém. Tá? Aqui, ó. O mais enjoado que eu acho. É essa bendita mecânica. Tá? Eu odeio trabalhar com essa mecânica. Mas a gente vai fazer o possível aí pra deixar ela boa. Tá bom, meus amigos? Obrigado do carinho. Obrigado da audiência. E tamo junto. Inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo com seus amigos. Obrigado do carinho.